Olá, meu nome é Lisele Ferraez e sou médica veterinária da Bicho Mania. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, que são os cuidados durante o verão. A gente sabe que nas temperaturas altas os animais acabam sofrendo um pouco mais. Por isso, algumas dicas para manter a saúde deles nesse período tão quente do ano. Então, sempre manter a água disponível, vários potes, o acesso fácil. Tem animais que gostam de água mais gelada, até para colocar uns cubinhos de gelo. A gente também pode lançar mão de tapetes gelados para o animal poder deitar em cima. Animais muito peludos ou gordinhos que gostam de ambientes mais gelados. Outra dica é não passear com os animais em horários muito quentes. Então, tentar fazer o passeio ou no início da manhã ou no início da noite, que são horários que o calor está menos intenso. Isso evita uma série de problemas, além de queimaduras nas patinhas e intermação, que seria o calor excessivo que pode levar até ao óbito do animal. Bom, outra dica importante é deixar o ambiente bem arejado, para que o ar consiga circular bastante e o animal não sinta tanto calor. ou, quem prefere, deixar o ar-condicionado também. Outra dica é ter cuidado ao acesso às piscinas sem supervisão, para evitar acidentes. Qualquer coisa, a clínica é 24 horas. Se você precisar de algum atendimento durante a madrugada, é só nos procurar. O endereço é Dom Pedro II 1241, vai no Higienópolis. O endereço é Dom Pedro II 1241, vai no Higienópolis.